Música Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog aqui, eu e Júlia, estamos saindo agora Nem tem sol, tô aqui assim É, não, mas tem sim, e eu tô com dois casacos, né? Porque tá um frio, gente E a gente tá indo agora pro cinema Eu tô saindo sem maquiagem porque, gente Não tinha condições de fazer maquiagem naquele quarto, né? A penteadeira tá toda coberta, tá tudo cheio de tralha lá Então não tem condições de fazer nem maquiagem A pessoa vai sair assim, de cara limpa pro cinema, né? Essa outra aqui tá de viseira aqui, por quê? Então nós vamos assistir Hotel Transilvânia 3 A gente ia assistir Homem-Formiga Mas aí lançou, a gente esqueceu que hoje ia lançar o Hotel Transilvânia Então a gente vai assistir 3D, a sessão é 3 horas E a gente vai de ônibus Porque tem pedreiro trabalhando aqui em casa, né? E o filme vai até às 5 e qualquer coisa 5 e 10, né? Aí, quando sair, acabar o filme A gente liga pro Guto e ele vai buscar a gente Ok? Ó, o pedreiro tá chegando agora Então nós vamos no cinema Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês Chegamos no shopping Estamos subindo aqui pra ir comprar os ingressos Depois a gente vai dar uma voltinha até a hora do filme Porque o filme é só 3 horas Não faço ideia de que horas seja Mas... Ih, Bob's fechou Vou te dar uma volta 1h30 Ih, fechou o Bob's Não vou comer mais nenhum sanduíche aqui no shopping Ah... Como assim, gente? O único sanduíche que eu comi era do Bob's Está fechado? O novo Bob's Ah tá, um novo Bob's Ah tá, então a gente tá só reformando Tá só reformando Ainda bem Já compramos os ingressos E agora a gente vai dar uma voltinha Que é de lei, né? Quero ir na loja de brinquedo ver uma coisa Julia adora ir em loja de brinquedo, né, Julia? Eu gosto de pintura da Rachuelo Não, e quando eu era pequena ela ia nos negócios de brinquedo Ela apertava todos Até hoje Todos os botões Todos os botões ela apertava Ainda diz que aperta até hoje Mas pior que é, eu compro os brinquedos pro canal Ela fica lá brincando Ontem mesmo eu comprei uma caixa registradora Ela tava lá apertando os botões Falando no negocinho do microfone Eu sou uma criança ainda Ah, é Pior que é mesmo, né? Gente, pra variar viemos na Rachuelo Né? Porque não tem como vir no shopping não vir na Rachuelo E tem coleção do Snoop nova Cada coisa tão bonitinha, vou mostrar pra vocês Olha só essa jaqueta jeans Que linda Tem o Snoop com a máquina de escrever dele Essa máquina é famosa, né? Tá em cima do telhado Olha ali o telhadinho aqui embaixo Escrevendo ali Tá nas costas da jaqueta Deixa eu ver quanto que custa Ah, não é jaqueta não É um macacão, olha Tô vendo que é uma jaqueta Ó, é um macacão Aí tem um Snoopy ali também, ó A louca falando que é uma jaqueta, né? Aí tem um casaquinho De moletom, ó Let's Rock Tem blusinhas Achei bonitinho Esse detalhe aqui na frente da blusa Do Snoopy o de stock 50 reais Essa camiseta Mas aca eu não sei quanto que é Deve estar aqui dentro Da gola aqui Também não tá Prometi não Acabei capaz de roubar o maniquinho Achei legal Aqui, ó O macacão Vamos ver quanto que é 190 reais 189, gente Muito caro Muito caro O moletom Tá aqui, ó Vamos ver 69 Tem aqui também, ó 60 Essa camiseta Tem essa outra aqui Que custa 40 Tem o de stock Tem nessa estampa Tem Essa aqui já não é Snoopy Porque já é Luna e Tunis Tupu e Frajola É, a Julia quer um casaco 50 reais Harry Potter Tá barato Bastante Ó, já tá com um ali, ó Do Imaginago Peixerma 42 Wallaby Way Sidney Onde que é mesmo? Qual é o mesmo endereço? Não sabe Quer que você diga outra vez? Eu diga outra vez Peixerma 42 Wallaby Way Sidney Ah, tem outra do Snoopy aqui Com topete 69 Tem várias Estradas temáticas Na Star Wars É a outra Já garrompa aquela, né Não tem jeito Já vai levar Tem essa aqui também Harry Potter É bem que é seu, gente Tem Full Fighter Princesas Tem Mickey E já tem uma do Full Fighter Pra quem é fã de videogame Olha aqui Super Mario Um casaquinho Bonitinho Tem um pelinho no capuz Vamos ver quanto custa R$100,00 R$100,00, gente E essa pechicha Só que não Raro, né Tem do Batman Tem do dos Incríveis Tem o Batman também de Paetê E a maravilha Mickey Quando eu fui pra Disney Não achava quase nada do Mickey Que eu procurei, né Pra poder comprar Pra usar nos parques Acho que eu só achei duas Duas ou três blusas Agora tem um monte E agora eu não vou de novo, né Porque não tem dinheiro Olha Vários Snoopy Pernalonga Mickey Minnie O que mais? Harry Potter Olha aqui, Julia Harry Potter, ó Tem ali Snoopy Woodstock Ali Harry Potter Ela já cai, a louca Gente, por que que é tão difícil Achar coisas Pra cama tamanho King? Eu queria uma colcha Pra minha cama Mas não tem A única que tem Custa R$329 Muito caro Se não dá Tudo muito caro Eu já tava olhando Mais coisas de Harry Potter Queria uma manta Também, mas não tem O que você tem quando Eu olhar coisas de Harry Potter? Imagina Você nem tá com a camisa do Harry Potter Nem comprei aqui Na Sezão Masculina Nem comprou Aqui Uma camisa Você não tem essa Pijama, mãe Você não tem esse É masculino É, eu não vejo Pijama não tem isso não Olha aqui que bonitinho Dos Minions Opa, não tem isso Tamanho Porque roupas Essa aqui é masculina Você sabia? Sim Você tava chamando de homem Por causa disso? Ah, bom, pensei Olha aqui que bonitinho Dos Minions Comprei esse, ó Ah, tá Homem-Aranha Comprei já Olha aqui a do Carlos Relâmpago McQueen Olha aqui Toda espuma Cheio de espuminha É o que? É da Ana? É, Elsa É, Elsa Gente, eu sempre confundo essas pessoas Let it go Let it go A mochila do Yoda Esse eu acertei Maiô da Marie Que bonitinho Quase que não serve, né? Quase que não faz Olha isso Que fofinho Olha ali Que bonitinho Olha Pequenininho, gente Olha, tem do Metallica Rolling Stones E aqui quem? Zona de perigo Fralda cheia Cópia reduzida e autenticada Papai e mamãe Cara, muito bonitinho É o da Lijúlia também, ó Seu outro irmão Meu irmão tem patinhas Seu filho, né? Que tem patinhas É Gente, olha o tamanho Dessa jaquetinha Olha aqui a minha mão A minha mão é do tamanho da manga É muito pequenininha Mas olha o preço Nada a ver com o tamanho, né? Olha isso Quase um paumo de jaqueta E custa 100 reais, né? Na verdade, 90 Caramba Vão crescer logo, crianças Saímos da Riachuelo Fomos na Casa e Vídeo A Lúlia comprou o casaco E eu comprei um brinquedo Na Casa e Vídeo A gente, ultimamente Eu tenho comprado brinquedo Então Eu tô montando um supermercado Pra boneca Tem carrinho Tem cestinha Fiz umas prateleirinhas Botei um monte de caixinha de comidinha Aí eu achei ali uma cestinha Cheia de caixinhas Tipo de pizza Vou deixar aqui na reclamação Peraí, peraí Vamos sair aqui do aperto Cheio de caixinhas assim Tipo de pizza De nugget Dessas coisas Vai poder botar no mercadinho Vai reclama? Chata Eu vou fazer uma reclamação Por que chocolate é tão caro? Não, aqui às vezes tem promoção de chocolate Gente, o bicho tá 5 reais É, tem dia que tem 3 por 10 Tem dia que tá na promoção Meu Deus Então a gente tem que comprar na promoção O dia que tiver cara a gente não compra Espera baixar Deu um minuto, pagadinho Conta numa caixa de pizza Pois é Já entramos Gente, o filme tem 130 minutos É muito grande Então a gente comprou um pipocão Quer dizer, eu comprei o pipocão A Julia também comprou o dela Como sempre Pois é E o óculos mudou Olha aqui, que bonitinho Que é esse? Olha só que lindo A Julia tá até fazendo stories Gente, encaixa perfeito Dá até pra botar assim, ó Olha isso Dá até pra botar aqui Não machuca, não incomoda Aqui atrás da orelha Porque o outro machucava Atrás da orelha, né? Da hora eu ficava mexendo Agora esse eu achei super fechado Eu tinha que botar aquele outro Por cima da orelha Porque ele me machucava demais É, então, aperta Olha aqui, que bonitinho É bonitinho, né? Bota aí Eu quero levar pra casa Será que o moço deixa a gente levar? Será? Em casa, TV e 3D A gente pode assistir em casa com ele Né? Mas tem óculos lá em casa Vou trazer lá de casa Mas lá de casa A lente é verde A outra é azul Ou vermelha A outra é azul O negócio assim Tem que ser azul e vermelho, né? Mas esse aqui não é? Esse aqui é vermelho E esse aqui parece ser verde Eu tô olhando pro celular Eu tô vendo Esse lado vermelho E esse lado verde Eu não sei É bom, então, né? Eu vou pedir pro moço Falar Moço, eu sou uma blogueira muito famosa Uma youtuber famosa Só que não Você pode me dar isso Gente, só eu que acho pipoca de cinema muito boa Cara, eu não consigo Eu já fico comendo Na hora que eu saio do balcão lá da pipoca Eu já abro a minha Calda ali, ó Só come quando começa o filme E aí tem alguém Que botar a mão ali Na caixa de pipoca dela Eu não vou levar nada contigo Ela só abre a pipoca Na hora que começa o filme Quando vem com o pessoal da escola Aí os meninos ficam Olha, dá uma pipoca aí Ainda não começou o filme Não abre Nunca vi A minha já tá aqui, ó Eu tô comendo, ó Mas com uma caixa desse tamanho E às vezes sobra E ela joga fora Muito bom A pipoca de cinema, né? De casa não fica igual Não sei porquê A Julia que faz a pipoca Vai ver que é por isso Uhum Quando que ela faz com manteiga? Ela acaba com a manteiga Não em casa pra dar uma pipoca Nem tem manteiga não em casa Pra começar Porque você acabou com ela Talvez Pode não Onde eu fiz ela usar quali Você vai fazer bife Não, eu uso É, até umas vezes Mas é um pouquinho Eu uso Eu também uso Eu compro manteiga E compro quali Aquela margarina Ah, eu odeio margarina Mas quali é gostosa Eu gosto Eu odeio margarina Eu odeio margarina Quali é bom Eu gosto de quali No free Botar manteiga na geladeira Gente, depois não tem santo Que consiga Tirar a bicha dali E passar no pão Ela tentou passar Manteiga gelada Em pão de forma E acaba com o pão Mas eu gosto de quali Aí nessa hora Quali funciona Já saímos do filme Eu falei que era 130 minutos Mas foi uma hora e meia Só de filme A Julia falou Deve ter aparecido Um e trinta Uma hora e trinta E eu li 130 Porque devia estar sem óculos E não via os pontos Devia estar sem óculos E não via os pontos Separando um do trinta Mas então gente É uma hora e meia De filme Agora são quatro e meia A gente vai dar Vamos lá Desligar pro seu pai logo Desligar logo pro Guto Pra ele vir buscar a gente E ir embora Que eu tenho um monte de coisa Pra fazer em casa Né gente Acabamos de chegar em casa E O Guto já tá ali Mas a Julia Falando alguma coisa de mim Ficar falando de mim Pelas costas E Tá aqui a bagunça No quarto da Julia Olha isso A menina vai dormir aqui Nesse cantinho aqui hoje Ela vai dormir aqui Não dá pra dormir aqui não O cheiro tá muito forte De tinta E É eu sei que tá Olha o Spike O Spike vem correndo Achando que tinha alguma coisa Na minha mão Sem ser o celular né É celular ó É celular que eu tô segurando Ele tá olhando pra mão da Julia agora Que a gente chegou da rua Não trouxe nada pra ele E tá aqui esperando Olha aqui o Nego Olha o Nego Olha aqui Ele tá olhando ali Pra cima da penteadeira Pra ver se ela botou alguma coisa ali Esse cachorro Tá mal acostumado Então tá uma bagunça aqui Ainda tudo espalhado Coisas no caminho Colchão Bagunça aqui também Gente Aqui tá sempre bagunça Olha esse chão E é isso Porque a pessoa tava aqui trabalhando né Fazendo coisas Pra boneca Pra quem não sabe Eu tenho um canal infantil Aí eu tô fazendo um supermercado Pra boneca A pessoa aqui não tem o que fazer né Pior que não Tem coisa pra caramba pra fazer Que é Tá ele aqui atrás de mim O que que foi? O que que você quer? Ele não trouxe nada pra você Não tem Ele vai ficar atrás Achando que tem alguma coisa pra ele Então é isso gente O vlog de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a gente mais esse dia A gente vai tá enganando o cachorro Então se vocês gostaram Clique bastante aqui no gostei Se inscreva aqui no canal Se você ainda não é inscrito Passem lá no canal de vlog Pra quem não sabe Tem o canal Glaucia Se olha o vlog O link tá aqui embaixo Lá tá rolando o vídeo da reforma Toda essa obra aqui Eu tô postando o vídeo lá Spike tá me atrapalhando Então é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau